Olá, o governo criou o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. A pasta vai cuidar dos programas, políticas e ações para promover a competitividade, a inovação e o apoio ao setor. Márcio França deixou o Ministério de Portos e Aeroportos para assumir o novo ministério. Silvio Costa Filho foi nomeado ministro dos portos e aeroportos. E André Fufuca assume o Ministério do Esporte. Vamos acompanhar agora a imprensa no Palácio do Planalto sobre a reforma ministerial. Nós estamos discutindo a denominação porque o nosso partido fez uma proposta para incluir alguns assuntos que não estavam na medida original. O presidente, como quis fazer as três postos como comitantes, então redigiu a medida provisória da maneira mais simples que foi esse jeito. Depois, naturalmente, vai agregar com todos esses detalhes aí do que foi dentro. Não está fechado ainda. Não dá para saber ainda o quanto vai ser de secretaria, o quanto vai ser de secretaria, o quanto vai ocupar cargos. Não tem, porque hoje foi publicado apenas o cargo de ministro e de secretário executivo, se eu não me engano. Os outros não foram publicados. Como ele é um desmembramento do outro ministério, os cargos já existem, então não é tão relevante. O orçamento também já existe dentro do outro ministério. O que nós precisávamos fazer é porque não tinha como fazer exoneração e nomeação não havendo a medida provisória. Então, o presidente fez a medida provisória para poder dar posse aos três juntos, que era o que ele queria. O SEBRAE vai para a pasta das figuras ou vai para a pasta atual? A gente não tem isso ainda confirmado. Porque, no fundo, o SEBRAE e outras empresas que estão lá, não são estatais puras, são empresas do serviço S. Então, eles têm regras diferentes. Já está certo, é claro, pela denominação, que o tema tem a ver com o SEBRAE. Mas o controle em si também não é tão relevante. Eu e o presidente Alckmin temos uma relação de muitos anos. E é claro que a convivência com a gente é sempre muito fácil. A gente já tem essa intimidade de relações. Como o senhor está com esse novo ministério? Qual que é a expectativa? Até que a questão se falou do nome, que não queria muito o micro, não sei. É, no final acabou, acho que nem entrou o micro, não entrou pequenas e médias empresas. O presidente relembrou que essas empresas hoje têm mais de 50% do PIB, que elas têm muita dificuldade para financiamento, que as pessoas não têm aonde recorrer. Geralmente, quando vão para o INDIC, são empresas grandes, que têm estrutura. As pequenas, as médias, elas realmente não têm muito a quem se apegar. Que era um sonho dele antigo, que é um sonho pessoal. Ele tinha feito lá atrás a proposta para que fosse encarregado dessa missão o Paulo Camoto. E parece que na época não deu tempo, enfim. Depois veio a FIFI durante o período, foi um bom ministro. E depois, eu não sei por que também, esse assunto diluiu nos outros. Talvez naquela história de julgamento. De nossa parte, eu tinha dito ao presidente que qualquer que fosse a incumbência que ele nos desse, desde que o partido aceitasse, a gente aceitaria. Eu falei que, com o presidente Lula, eu aceitaria qualquer função dessas que têm a importância. Porque nós fazemos parte de um time só, que raciocina com o governo. O governo tem que ter maioria no parlamento, o governo tem que ter facilidade de governar. E, naturalmente, a chegada de dois parlamentares com experiência, com superdisposição, com bases parlamentares fortes, vai nos ajudar no governo como um todo. Nós estamos muito, assim, otimistas com a economia do Brasil, que voltou a crescer. E, claro, que para você ter uma economia pujante, é preciso ter uma base parlamentar que ajude a sustentar. E eu tenho certeza que isso, daqui para frente, vai facilitar bastante, porque os dois parlamentares representam suas bancadas, são representantes da bancada. O presidente da Câmara fez questão de estar aqui hoje e, certamente, ajudou nessa engenharia. Eu quero cumprimentar também os nossos líderes na Câmara, que ajudaram com essa operação, ao Padilha, ao Rui, enfim, a quem colaborou. Porque, como a gente disse, a posição que cada um joga não tem muita relevância se você tiver um time que seja unido. O Brasil ontem, o presidente comentou isso, fez o gol aos 40 e tantos minutos e foi vitorioso. Para quem está acostumado com a vida pública, sabe que os cargos que a gente exerce, eles todos são importantes, mas você está vinculado a um governo que dá certo e é muito mais importante. É isso aí. O senhor, 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 a questão da privatização do Porto de Santos, que é contra, ele vai assumir agora o Ministério, tem uma força solicitada de não levar essa proposta para ele? Veja, os portos no Brasil, eles são seis ou sete portos, são públicos concessionários. Não tem administração de terminal público, eles já são concessionários. Agora, nós temos 250 portos privados que concorrem com os públicos. Havia uma visão no governo passado que era de fazer a venda do CNPJ. Essa posição, o presidente Lula sempre foi contrário e eu, naturalmente, defendi a posição do presidente Lula. O ministro Silvio já se manifestou sobre isso, já falou sobre isso e acho até que o próprio governador de São Paulo já não pensa mais nesse formato. Nós vamos encontrar um formato agora com a posição dele, que é do mesmo partido que o governador, vai facilitar ainda mais essa relação, permitir, por exemplo, que a maior obra que nós vamos fazer no governo do presidente Lula, que é o Túnel Santos Barujá, possa ser feita com a colaboração do governo do Estado e do presidente da República e da presidência da República. Muito bem. Bem, eu muito, já, boa tarde a todos e a todas. Quero, primeiro, cumprimentar a imprensa brasileira pelo papel institucional importante que cumpre para o país. Quero cumprimentar, em nome de todo o governo, um amigo, nosso líder, Zé Guimarães. Cumprimentar o deputado e agora ministro Fufuca, que assume os esportes. Quero cumprimentar nosso ex-governador e ministro Márcio França, que nós tivemos a oportunidade de, ao longo desses últimos dias, conversar sobre a agenda dos portos e aeroportos no Brasil. E nós estamos fazendo a transição de maneira democrática, participativa, sobre a orientação do presidente Lula. E minhas primeiras palavras são de agradecimento ao presidente Lula pela confiança que nos deposita para assumir uma responsabilidade tão grande para uma agenda tão importante para o país. 98% das nossas exportações e importações passam pelos nossos portos e aeroportos. Nós precisamos, mais do que nunca, colocar na ordem do dia a agenda portuária e aeroportuária. A partir de hoje, nós vamos ligar para todos os 27 governadores. Falaremos com todos os prefeitos e prefeitas de capitais. Nosso gabinete, sobre a orientação do presidente Lula, estará à disposição dos mais de 5 mil prefeitos e prefeitas do Brasil. E o nosso papel, como deputado federal e agora como ministro, é ao lado de André e ao lado de todos os ministros que fazem o nosso time, buscar o diálogo institucional entre o Poder Executivo e o Parlamento Brasileiro. Para que, de maneira colaborativa, para que, de maneira propositiva, a gente possa avançar na agenda econômica do Brasil. Todos nós sabemos, quando o presidente Lula assumiu o país, o mercado financeiro precificava um crescimento de 0,6%. Hoje, o Brasil e o próprio mercado já precifica o Brasil crescendo mais de 3% esse ano de 2023 e mais de 2% ao longo de 2024. Uma redução nos juros futuros, o controle inflacionário. Vamos perseguir a redução da taxa de juros do Banco Central. Por que é que nós estamos colocando isso? Porque tudo isso dialoga com a agenda econômica do Brasil, que passa pela infraestrutura de transportes, passa pela agenda de PPPs, de concessões. E o Portos e Aeroportos é uma agenda estratégica para o país. Nós vamos trabalhar sobre a orientação do presidente Lula. E hoje à noite já temos uma reunião com o ministro de Minas e Energia, com o ministro do Turismo, para trabalhar ao lado das companhias aéreas para buscar uma redução no preço da passagem. Não é um desafio fácil. Esse é um problema mundial da inflação hoje nos custos das passagens. Mas vamos ter um desafio a trabalhar para buscar essa possibilidade. O nosso ministro Márcio, eu quero dar o testemunho da grandeza que vem tendo, do seu espírito público. A gente tem desenhado sobre a orientação dele. E vamos também perseguir essa agenda o Voa Brasil. O Voa Brasil, que é um projeto importante para os nossos aposentados e pensionistas, que em breve nós queremos apresentar sobre a orientação do presidente Lula. E a partir daí, dialogar com a Infraero, com a ANAC, com a ANAC, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Vamos dialogar com os mais de 500 aeroportos e aeródromos do Brasil. Vamos dialogar com os mais de 250 portos privados. E os nossos seis portos públicos, como o Porto de Santos, que representa 30% das exportações e importações do Brasil. Então, eu quero agradecer a confiança. Sabemos do papel estratégico dessa agenda portuária e aeroportuária. E vamos buscar não só isso, mas também fortalecer as nossas hidrovias. O Brasil tem uma dívida histórica com as hidrovias do Brasil. O Brasil tem 18 quilômetros hoje de hidrovias que são navegáveis, mas tem um potencial de 42 mil quilômetros de hidrovias. Então, essa agenda, nós vamos perseguir. Vou procurar o ministro Renan para, de maneira compartilhada, a gente avançar na agenda hidroviária do Brasil. Porque a cada 25 embarcações, significa quase 1.200 caminhões, com a redução de custo de quase 40%. Então, tudo isso ajuda a reduzir o custo do Brasil e, mais do que isso, estimular o setor produtivo. E quero, publicamente, para concluir, dizer que nós não temos, sobre a orientação do presidente Lula, preconceito com o setor produtivo. Só através do setor produtivo é que nós vamos fazer com que o Brasil cresça, se desenvolva. E, mais do que isso, a gente busca emprego e renda para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, que é o maior programa social do Brasil. Ao presidente Lula, ao vice-presidente Alckmin, a Zé Guimarães, ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, muito obrigado pela confiança que nós estamos recebendo a partir do dia de hoje. E vamos juntos trabalhar pelo Brasil. E parabéns à imprensa e, desde já, me coloco à disposição de todos. A decisão portuária de privatização é uma decisão de governo. Vou ligar para o presidente Pomini para, já a partir de amanhã ou sexta-feira, fazermos uma reunião sobre o Porto de Santos. É um porto rentável, com quase 3 bilhões em caixa, e que vai liderar a maior obra do PAC do Brasil, que é o túnel Santos-Guarujá, na ordem de 5,5 bilhões. Então, vamos dialogar com os trabalhadores e com todos que fazem o Porto de Santos. Obrigado, obrigado. Só uma coisa de novo. A gente fica nós aqui. Vamos lá. Foi chamado com o Jens. Não, está aqui ele. Não, claro, claro. Não, ele já saiu. Ele vai falar? Não, não. Você está falando comigo? Ah, sim. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu nasci esse sorrinho aqui. Obrigado, obrigado. Nove, dois aqui. Só um minuto. Silêncio aí, gente. Primeiramente, boa tarde a todos. No dia em que fazemos um aviso à nação, na missão que iremos desempenhar à frente de várias partes, eu não poderia, Aguimarães, deixar peramente de agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Agradecer a você que teve, e eu tive a grandeza e a alegria de poder compartilhar a divisão de lideranças. Você é à frente da liderança do governo, e eu à frente da liderança do PP, partido que por dois anos fui líder, por quatro anos eu ocupei a mesma diretora da Câmara, e também ocupei a presidência nacional do mesmo. Dizer que é uma satisfação imensa estar ao lado de um dos grandes políticos do Estado de São Paulo, um personagem vivo do que diz respeito à questão administrativa, à questão de crescimento, e acima de tudo, de planejamento da nação brasileira, que é você, nosso querido ministro Márcio França. Não tenho a mínima sombra de dúvidas, porque da mesma forma que fez e avançou, por onde passou não será diferente, também à frente do Ministério do Empreendedorismo, que agora assume com altivez e com muita força. e dizer a vocês que assumo um desafio duplo. O primeiro desafio que tenho é de assumir o Ministério do Esporte à frente da ministra Ana Moussa, uma pessoa que dispensa apresentações, um personagem histórico do esporte nacional, e que eu tenho certeza que terei que me desdobrar muito para poder fazer com que os seus sonhos, seu trabalho e suas realizações se perpetuem no que diz respeito ao tempo que ficaria à frente do Ministério do Esporte. E o segundo e principal objetivo e missão dada pelo presidente Lula é poder ter uma revolução no esporte nacional. E quando eu falo revolução, eu falo no começo, que é a democratização do esporte. Não podemos falar numa revolução esportiva a partir do momento que temos a disparidade entre o tratamento do esportista masculino e da esportista feminino. Não podemos falar de uma revolução esportiva no momento em que temos um esporte de qualidade quase zero no país. Nós temos muito a avançar, muito a crescer, e tenho certeza que aqui tem um jovem com disposição, com vontade de trabalhar e humildade para que possa crescer, junto com todos, o esporte nacional brasileiro. Essa mesma revolução que falo é uma revolução feita através de parcerias. E a partir do dia de hoje, o Ministério do Esporte está aberto aos mais de 5 mil municípios brasileiros, às entidades, às confederações, às federações do esporte. Vocês têm aqui um parceiro porque a gente acredita e pela maneira que fomos criados no municipalismo forte, que só através da união, do governo federal, governo estadual e municipal, nós teremos avanços reais e concretos no esporte brasileiro. O esporte brasileiro começou a ser reconstruído esse ano. A ministra Ana Moza deu o primeiro passo e, com fé em Deus, nós teremos de dar mais passos e começar a corrida dessa reconstrução. Por isso, fico aqui à disposição. Gostaria de dizer a toda a imprensa, que é o carro-chefe hoje da informação da nossa nação, que fico à disposição nos próximos dias para todos vocês. Estarei à disposição a partir do dia de amanhã para todos aqueles que têm interesse em fazer entrevista, perguntas ou qualquer tipo de questionamento e dizer, Márcio, dizer Guimarães, dizer ao nosso ministro Rui Costa, ao nosso ministro Padilha, que são os paranífos dessa aliança que fazemos aqui hoje, que o ministro Lula dê um pouco do seu conhecimento ao nosso querido ministro Haddad, um pouco da sua sabedoria ao nosso querido ministro Rui Costa e deixe um pouco do seu coração para o deputado e agora ministro do esporte André Fufuca, que faremos sim o que ele pediu, que é o esporte de qualidade e, acima de tudo, uma revolução no esporte nacional brasileiro. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Ministro, já uma perspectiva de que o projeto das BES tenha realmente uma parte dos recursos para o esporte? Na verdade, quando você fala, você fala da secretaria das apostas. Há uma determinada distribuição que será feita não apenas com o esporte, mas com outras áreas vitais, como o turismo, como a possibilidade social, educação. isso é um consenso que há entre as lideranças da Casa, as lideranças da Câmara e do Senado, que são as mesmas que estão agora, nesse momento, fazendo o exercício da construção da MP e há também, o esporte será beneficiado. Acredito que, no momento que estamos falando de apostas esportivas, o Ministério do Esporte deve ser beneficiado, até porque haverá de ter a ingerência na veia do esporte em mais de 5 mil municípios do nosso país, além dos 27 estados. Até porque nós ampliamos o escopo, né? Sim, sim, sim. Entraram outros. Desculpa. Ministro, o que esperar agora da oposição do partido, não só da política, do governo do governo do PP, lá, da gestão de governabilidade, que o governo do povo está esperando, na votação dos projetos importantes? Vocês vão estar votando com mais presença, com uma votação mais expressiva em relação a esses projetos? É bom que diga de passagem que o Progressistas, desde outubro do ano passado, de novembro do ano passado, vem dando demonstrações vivas que ajudem todos os projetos que estão à frente da nação brasileira, projetos que estão à frente ao melhorar de vida e da qualidade de vida de todos. Ajudamos na PEC da transição, ajudamos em matérias importantes como a Caboço Fiscal e CAF e eu acredito que não será diferente. A partir do dia de agora, o Progressistas haverá de acompanhar as grandes decisões nacionais e principalmente aquelas que melhoram a qualidade de vida. de cada brasileiro, cada brasileira. Mas dos 49 deputados do PP, quantos são baseados no governo? Hã? Dos 49 deputados do PP, quantos são baseados no governo? Dos 49 deputados do PP, o que eu vou falar aqui não é uma projeção futura, uma projeção de passado e presente, até porque isso todos são testemunhos. O PP sempre esteve à frente das votações com quantidades e perspectivas reais de votação e nós acreditamos que iremos manter da mesma forma que fizemos no passado, com as votações importantes, serviremos de manter também agora nas votações futuras. Então, em relação a números, a proporções, isso é público e notório e todo o Brasil é testemunho do que o Progressistas já vem fazendo em relação ao desenvolvimento do Brasil. E eu gostaria só de encerrar a minha fala, como falei, estou à disposição de todos a partir do dia de amanhã, dizer da minha eterna gratidão ao presidente Lula pela essa atenção, pelo esse gesto que está tendo hoje com o ministro André Fufuca e pode ter certeza, com a benção de Deus, faremos um grande trabalho à frente do esporte e vocês terão orgulho do que será exercício. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Nós acompanhamos a entrevista à imprensa no Palácio do Planalto sobre a reforma ministerial do presidente Lula que deu posse a três novos ministros. Márcio França deixa o Ministério de Portos e Aeroportos para assumir o recém-criado Ministério do Empreendedorismo da microempresa e da empresa de pequeno porte. O novo ministério vai cuidar dos programas, políticas e ações para promover a competitividade, a inovação e o apoio ao setor. Silvio Costa Filho foi nomeado ministro dos portos e aeroportos e André Fufuca vai comandar o Ministério do Esporte. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação e também nas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho